Música Ai que ótimo Cuidado, cuida que é isso Para aí Ele está tudo do lado É, tu tá meia Aí Morreu já Morreu já Deve ser o dono do caminhão O dono da carga é Felipe Maciel Olha o perigo Olha o perigo Olha só o bachado É só o bachado Se ele pôlar E aí Puta Boa 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 Obrigado, Diego, em baixo. Tem algum ainda, Marcos? Tem algum vivo em cima? Vou mandar ele a buscar. Passa não, porra. Deveu outro caminhão. Deveu um boiadeiro, né? Eu não sei, eu cheguei agora. Deveu um boiadeiro.